O que tá no Romero? Em que atual ele está? O cantinho das orquídeas Onde o sonho vem morar Cinco anos de história De beleza e de amor Em Rodônia é o único Um jardim verde de cor Em que flores tão singelas Há um encanto natural Dizem que anjos passeiam Nesse solo divinal Cada pétala uma benção Cada aroma um soprar As orquídeas atraem anjos Venha, venha visitar Onde flores tão singelas Há um encanto natural Dizem que anjos passeiam Nesse solo divinal Cada pétala uma benção Cada aroma um soprar As orquídeas atraem anjos Venha, venha visitar Orquidário Romero Venha se encantar Os anjos estão entre as orquídeas Vem sentir, vem respirar Cinco anos de magia Em Rodônia a brilhar No cantinho das orquídeas No cantinho das orquídeas Seu coração vai repousar Entre as cores desse espaço Sente a paz que ele traz As orquídeas são o encanto Onde a alma encontra a paz Cada canto é um poema Cada flor um novo lar Para anjos que nos guiam E nos fazem sonhar No único orquidário de Rondônia O esplendor A gente sente a presença De algo puro e superior Venha ver essa beleza Sentir o vento a cantar Entre flores e os anjos Seu espírito vai voar Orquidário Romero Venha se encantar Os anjos estão entre as orquídeas Vem sentir, vem respirar Cinco anos de magia Em Rondônia a brilhar No cantinho das orquídeas Seu coração vai repousar Orquídeas tão bonitas Tão puras, tão reais Nos lembram que os anjos Estão sempre ao nosso lado em paz No orquidário Romero O tempo é brava Um refúgio de beleza Pra gente contemplar Orquidário Romero Venha se encantar Os anjos estão entre as orquídeas Vem sentir, vem respirar Cinco anos de magia Em Rondônia a brilhar No cantinho das orquídeas Seu coração vai repousar Orquídeas tão bonitas Tão puras, tão reais Nos lembram que os anjos Estão sempre ao nosso lado em paz Orquidário Romero O tempo é pra amar Um refúgio de beleza Pra gente contemplar Orquídeas tão bonitas Tão puras, tão reais Tão caro Caideira Orquídeas e anjos A gente vem se encontrar O tempo é pra gente 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 Obrigado.